Ah, meus amigos, eu nunca fui casado, porque eu não sou maluco, e quem não é maluco não se casa, porque é que eu me vou casar, se de repente estou descasado? Casar? Eu já me cansado desde a minha vida, e também é assim, porque eu nunca estive casado, nem quando a gente estava a ver. E a igreja estava toda iluminada, muito desculpidada, eu fui para ver. Ninguém sabe a tristeza que eu sentia, porque mesmo nesse dia que se dava a ver a mata, ela chegou acompanhada do padrinho, que levou o seu destino, e que nunca me deixei. E por momentos tive toda a ilusão, que seu anel de meu balado já me levou a pressão. Ah, meus amigos, quem é que tem a garela? Eu compro socato e a igreja também, mas eu estou a socato meus amigos. Eu não sou casado, cansado, eu gostei muito da minha vida. É, estou-me cansado, se não me quente, porque elas trabalharam. Digo eu, ó, as igrejas estão, e estão à saída. E à saída da igreja iluminada, ela estava já casada, a mulher que eu adorei. E entre mim, mas aparentes e amigos, esqueço de desejar-lhe que seja sempre feliz. E o que aconteceu que elas nem sequer pensaram, encontrar-lhe cara a cara, e não sou o que dizer. E foi chorar, sentar no seu pranto, a seu destilar molhado, ao chorar, a porco de mim. E a igreja está-me toda iluminada, muita gente incomodada, eu também fui para fazer. Ninguém sabe o tristeza que não sabia, porque mesmo nesse dia, casava a mulher amada. Ela chegou acompanhada do padrinho, que ajudava o seu destino, e que nunca imaginei. E por momentos, juntou-lhe a ilusão, que seu anel de noivados, já puseram o coração. E a todos os amigos, agora a saída da igreja, e a saída da igreja iluminada, daquelas pessoas já casadas, a mulher que eu adorei, é deus e entre vivas e parentes de amigos. E a gente se despeja, se deseja, se deseja sempre feliz. Oh infeliz, e é como o seu canto é, sem sequer, tentar, até tem que procurar-lhe cara a cara, e não sou o que dizer. E foi da tarde. E depois chorando, sentando o seu pranto, seu destino lá molhado, ao chorar, a porco de mim. Alá meus amigos, eu me socorro, porque eu nunca sei, deus ouvindo chuteiro, não é chuteiro, chuteiro não, chuteiro, chuteiro. Alá meus amigos, casar, que é o índio que afegá-lo, arrumar o meu poço, tan, 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 tan.